Várias grifas e o Margiela apontou pra mim Ando bem vestido tipo a fashion week Quero todos pretos com roupa de grifas E boto essa bia em uma limousine Em 2021, essa é minha moda Ela sabe que eu sempre exagero no trip É que eu tenho um sals e ele se incomoda De ver um favela vivendo dos hits Quero tudo, mas um boot caro Olha esse flow é muito raro Skr, skr, todo prateado Nego swag tem o limitado Quero tudo, mas um boot caro Olha esse flow é muito raro Skr, skr, todo prateado Nego swag tem o limitado Chapando toda essa cena O clima fica quente quando ela me nota Acende o balão que ela se empolga O foco dela é sentar na piroca Só ando com preto trajado Parece que somos agentes da Nib Não salve pros meus manos não me engate Trova squad, nós engole o beat Joga as notas tudo dentro do bolso Sem cana bag pra nós ainda é pouco Flacr, essa joia tem o neve no corpo Não perco tempo falando dos outros Nove gang, mano, o arce é estudo Tô sempre no estúdio fazendo tesouro Essa beat comigo, o quarto vira um fono Se ela tá comigo, o morto vai em dúvida Ela quer vir de novo Fica lenta cada vez que bebe lim Essa mina tem um fogo Tipo a materação nunca vai sumir Mano, eu sei que tô brilhando Tô roubando a cena de BSB City Isso é tipo um jogo Eu se aprendi depois que me assisti Paras de firma de ela apontou pra mim Ando bem vestido tipo a Fashion Week Quero todos pretos com roupa de grife Botou essa abinha em uma limousine Em 2021, essa minha moda Ela sabe que eu sempre exagero no trip É que eu tenho o sals e ele se incomoda De ver um favela vivendo dos hits Foco em muito trampo Todo dia é hit Volto nessa beat Tapa no bundão Elas querem seu motivo Eles querem minha vida Copio o talento Eu vou ver se pega esse som Já tá tudo certo Pra onde você vai? Querem minha fama Se fazer o que nós faz Cada ligue é diamante Tudo na conta do pai Tem muita coisa em jogo Eu vou direto pra Dubai Bye Eu vou direto pra Dubai Nove gang, mano, pai, pai Yeah Eu vou direto pra Dubai Five